Fala rapaziada, hoje o videozinho aqui é pras meninas daquele IP que tá ligado que hoje eu vou reagir o que? Vocês não tão ligado? Porque eu vou reagir a TikTok Todo sábado eu estarei reagindo a coisa do TikTok Para falar pra vocês Se vocês curtir, se vocês curtir deixe o like aí E fala pra mim, se você quer que eu reaja Porque eu tenho que ver vídeo todo dia Então, é um jeito de eu colocar vídeo todo dia Esse vídeo eu não vou monetizar por causa de que? Porque vocês vão ver o que vai acontecer O que acontece? Tava passando no Instagram E aí eu vi um vídeo de uma menina fazendo esse bagulho Falei, caraca Ok Ok Ok, então Falei, eu vou pesquisar ela Fui pesquisar ela Aí eu não achei a menina No Instagram Mas aí eu falei, ela tava aparecendo a parada dela no TikTok Eu falei, eu vou procurar no TikTok Ah, eu procurei no TikTok Escrevi lá o que ela fala no vídeo Apareceu no TikTok Aí eu fui ver Aí eu vim aqui mostrar pra vocês O que acontece Esse é o vídeo Eu parei de sofrer por homem Quando eu me conscientizei que minha bunda é grande Tipo Eu não vou sofrer por um boy lixo Olha minha bunda, ela é grande O cara é um lixo Parece uma jaguatirica E eu Eu tenho uma bunda grande, meu amor Mesmo se ele fosse lindo Eu tenho uma bunda grande Eu vou sofrer Eu Eu vou sofrer Porque ela tem uma bunda grande Esse foi o vídeo O que acontece O que eu já falei pra vocês Quando a gente termina A gente tem aquelas fases, né Tem a fase que a gente sofre pra caraca Aí é a fase que a gente se revolta Eu acho que na parte que ela tava revoltada aqui Ela chegou e fez esse vídeo Fez esse vídeo Aí o que acontece As meninas Essas meninas do Do Tik Tok Do Instagram Do Padrão de beleza Fez o que? Eu não vou sofrer Mas pra boa lixo O que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo Em cima dessa voz aqui E como é que eu vou fazer isso? Gustavo Assim Não vou monetizar por causa disso E eu não vou Botar o blur não Quero que vocês vejam Eu parei de sofrer por homem Quando eu me conscientizei Que minha bunda é grande Tipo Eu parei de sofrer Eu parei de sofrer por homem Quando eu me conscientizei Que minha bunda é grande Tipo Eu não vou sofrer por um boy lixo Olha minha bunda Ela é grande Eu parei de sofrer por homem Quando eu me conscientizei Que minha bunda é grande Tipo Eu não vou sofrer por um boy lixo Olha minha bunda Ela é grande O cara é um lixo Eu parei de sofrer por Eu parei de sofrer Eu parei de sofrer Ó Olha o tanto que tem Olha isso Todas as meninas Fazendo Esse mesmo estilo de vídeo Ó Ó Ai ai Eu vim aqui falar pra vocês O que? Vamos ouvir mais uma vez O que ela fala No começo? Eu parei de sofrer por homem Quando eu me conscientizei Que minha bunda é grande Tipo Eu não vou sofrer por um boy lixo Olha minha bunda Ela é grande O cara é um lixo Parece um jaguatirica E eu? Eu tenho uma bunda grande Meu amor Mesmo se ele fosse lindo Eu tenho uma bunda grande Eu não vou sofrer Eu Consciência de classe Que ela colocou No vídeo A consciência que ela teve É do que? Que ela tem uma bunda grande Ela não vai sofrer por ninguém Porque tem uma bunda grande Consciência de classe é essa? Que porra de consciência de classe É essa que você tá tendo? Se vocês aí Que me seguem aí E vocês chegarem Eu vi vocês postando Essa porra desse vídeo Aí eu vou xingar vocês Tô usando Não vou xingar ninguém Cada um faz o que quiser Da sua vida Mas o que eu falo Cara Que consciência é essa? O que essa menina tem na cabeça? Nada Por que não tem nada? Porque ela tem uma bunda grande E ela não liga pra nada Ela não acha que ela tem outra Ela não tem outras qualidades Ela tem o que? A bunda grande Ah, Gustavo Você tá falando assim da mulher Não Do homem também Se eu chegar e falar assim Ah, eu Chegar e falar assim Cara, eu parei De sofrer por mulher Porque eu sou gostoso demais Parei, parei O que isso tem a ver? E a cabeça da pessoa Não tem cabeça não? Não tem estudo? Não tem nada? Não, não tem nada disso Não tô falando nada de mulher não Tô falando de todo mundo Tá ligado? Os homens que estão aí assistindo também Não tem essa Para Ah, que eu tenho isso Eu tenho isso Eu não preciso de mais nada Ah, que eu tenho dinheiro Eu não preciso de mais nada Não, não tem isso não, pai Aqui, ó Cadê a cabeça? Cadê a sua mentalidade? Cadê a sua... É... É... Anal... Analogia Knowledge Knowledge é inglês Aprende uma palavra em inglês aí Inteligência Mental Cadê? Não tem? Só tem bunda grande? Bunda grande é sua A parada agora? Vamos parar com essa porra Meu Deus do céu, velho Tem umas paradas que eu vejo na internet Que eu fico puto E o TikTok provavelmente vai ser o vídeo que eu vou falar puto Porque o TikTok é um bagulho que me deixa puto Que esse pessoal faz um bagulho assim que faz um... Pô Ah, é por isso que tem várias pessoas aí sofrendo Por que tem várias pessoas sofrendo? Pô, você já tá revoltado Eu tô revoltado Quando eu tô com os óculos aqui eu tô revoltado Falar mesmo dos outros mesmo Quero saber Mais o que eu vou falar Cara Não existe isso não, pai Que isso? Por isso que tem um monte de gente fucked up Fucked up é o quê? Fudir a cabeça Um monte de gente fucked up their head Por quê? Porque tem esse pessoal aí Do padrão de beleza Do corpinho violão Que fica querendo fazer Ah, eu tenho a bunda grande Foda-se que você tem a bunda grande Não quero saber se você tem a bunda grande Eu quero saber se você tem a cabeça boa Ah, eu tenho segurança com o meu corpo e tal E aí você tem segurança no seu corpo por causa de quê? Por causa dessas merda que você vê na internet Infelizmente é essas merda que a gente vê na internet E bota a gente desse jeito, tá ligado? Várias vezes que eu já fiquei assim Cara, eu orei já Pô, eu falei Deus Eu queria A doença do Macon Jackson Pra ficar branco Pra não sofrer o que que eu sofro Já orei isso várias vezes Por causa de quê? Porque o pessoal ficava falando que o preto era fake E não sei o que, não sei o que lá E não tem isso, pai Sei que o pai é gostoso Eu sei que eu sou Eu sei que eu sou foda Mas aqui, ó Cabeça, pai A cabeça Esse bagulho aí Que estraga os outros Pô, tá estragando os outros Por isso que o pessoal de hoje em dia O pessoal de hoje em dia Tá com Fucked up in the head Tá fucked up in the head por causa de quê? Because of this fucking bitches Que eu faço essa merda aqui Aí eu não consigo Tô até misturando a porra do inglês aqui Porque não pode isso, gente Não pode Quem tá chegando aqui agora É porque eu moro no Canadá e falo inglês E eu falo mesmo inglês mesmo Não sou igual esse brasileiro Que fica inventando que falo inglês não Que é que o pai aqui é brabo O pai é speaking english If you don't speak english Shut the fuck up Anyways Falar aqui Toma cuidado com isso aí Papo reto mesmo Toma cuidado mesmo Fala aqui Vocês tomam cuidado com isso aí Porque É uma parada que Que estraga a gente Tá ligado? É... Ver esse bagulho assim A gente fala Ah, maneiro, tá, pá Vou fazer um bagulho desse também Tá, pá Mas tipo assim Isso vai entrar na nossa cabeça Tá ligado? Vai entrar na nossa cabeça De um jeito Que a gente A gente nem Inconscientemente Tá ligado? Inconscientemente A gente vai ouvindo esse bagulho Aí falando Ah, é... Aí as meninas que não tem a bunda grande A desbundada As meninas desbundadas As meninas despeitadas Fala eu não tenho um peito grande Eu não... Eu... Eu... Aí eu tenho que sofrer Pra esses caras merda Não E os homens aí também Ah, é... Ela tem a bunda grande Então eu tenho... Eu tenho que me... Não tenho que se humilhar Pra ninguém não, pô Deveria... Se fosse se humilhar É pra uma pessoa que é foda Cês tem que se humilhar pra mim Que o pai é brabo Não pra essas meninas Que só mostra a bunda Os caras que só mostram O corpo Tá ligado? Ah, com sua mão Você mostra o corpo Você faz o vídeo sem camisa Não me irrita Não me irrita Porque eu tô falando Cara, eu tô falando Tô falando bagulho sério Que as pessoas acham Esse pessoal... O Instagram TikTok Essas coisas Estraga a gente Por causa disso A gente fica botando Esse pessoal bonito Lá no topo E a gente... E o pessoal que, né Não é desse jeito aí Modelinho igual eles assim Branquinho de olho azul E o verde Fica como falar Eu tenho que... Eu tenho que me... Me... É... Como fala? Eu tenho que me... Ter minha consciência de classe Que ela falou aqui Mas eu não tenho bunda Então eu não tenho como ter Tenho a bunda grande Ai, meu Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo revoltado Mas é uma... Utilidade pública Nessa porra aí Porque vocês tem que tomar cuidado Com esse bagulho aí Tá ligado? Toma cuidado Sério, sério Não, sério mesmo Sério mesmo Vou botar uma coisa aqui Que eu fico revoltado Toma cuidado com essa porra aí Porque esse bagulho, cara Esse bagulho é a parada Que pode destruir com vocês Tá ligado? Te destruir na cabeça Porque é um bagulho... Cara Se só ver Se só ver isso Se só ver isso Se só ver perfeição Perfeição? Não tem perfeição nessa porra aqui Que perfeição? Perfeição sou eu, pai Por que que você é perfeito? Gustavo? Porque você tem barriga de tanque? Não Perfeição Porque minha cabeça aqui é foda 100% foda Não tem nada de corpo, não Eu chegar a ficar gordão Eu chegar... Eu sofrer um acidente Ficar tudo destruído Na cadeira de roda Ainda vou ser foda Porque a foda é aqui, ó Na cabeça Sua consciência de classe Tem que ser na cabeça Experiência de vida Não é corpo, não Bundão Bagulho de tanquinho Peitão Isso não vai te definir Ninguém, pai Você não é ninguém Se você só tem bunda e peito Ah, Gustavo Se você só é uma menina Que tem bunda e peito E você só é um cara Que tem barriga de tanquinho Foda-se Você não é mais nada Várias pessoas Que eu vejo aí no Instagram Eu falei Esse cara que é famoso Porque é bonito Famoso porque é bonito Que porra é essa? É o que que acontece? É a gente que fica Dando palco pra esse pessoal, pô Tem que dar palco pra esse pessoal, não, pô Não tem nada na cabeça Não vou sofrer pro homem Porque eu tenho uma bunda grande Eu tô Ah, Gustavo Mas ela tá falando isso Que eu não vou sofrer pro homem Tá? Mas precisava fazer isso? Não precisava fazer isso Tá ligado? Fala assim Ah, não vou sofrer mais pro homem não Porque eu sou foda Isso que vocês tem que falar Não vou sofrer mais pro homem não Porque eu sou foda Não vou sofrer pra essa menina Bosta aí não Ela chamou no cara de feio, véi Vou botar de novo aqui Vou botar de novo Vou botar mais uma vez Eu parei de sofrer pro homem Quando eu me conscientizei Que minha bunda é grande Tipo Eu não vou sofrer por um boy lixo Olha minha bunda Ela é grande O cara é um lixo Parece um jaguatirica E eu Eu tenho uma bunda grande, meu amor Mesmo se ele fosse Parece um jaguatirica Nem o seu dengue Você não consertou Querendo dar uma de padrão de beleza Quer falar de padrão de beleza Tu também Entra na beleza também, pô Porque aqui eu tô revoltado Tô revoltado Mas eu tô falando Não, não, não Sério mesmo Cara A menina zoando o cara Chamando o cara de boy lixo Parede uma jaguatirita Sei lá Que ela falou E ela Tá se achando Um bam, bam, bam Porque ela tem uma bunda grande As meninas Tu faz isso Tô crente que tô abafando Vai da visualização Vai Porque você tá É Semi-nua Mas e sua cabeça, pai? E sua cabeça Onde fica? Sua mentalidade Maturidade Onde fica? Não tem Pessoal que não tem Vocês tomam cuidado com isso aí Mais um vídeo aí naquele pique Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal E fala o que você acha do vídeo Um vídeo revoltado Revoltado Mas É uma espalada que acontece Que eu fico meio puto E eu não aguento Mas é isso Sabadão Vídeo tiktok Se você gostar Fé Eu falo uma parada pra vocês Pode ser um vídeo de Autoestima Que o pai é brabo, pô Eu transformo uma parada pra vocês aí E vocês não me dão moral Deixa o like no bagulho aí Fé